Eu vou ali meter um dinamite nele. Pegaram o cavalo. Olha lá, olha lá. Matei os dois com uma flechada. Nossa, linda. Linda. Os dois e o cavalo. Linda. Caralho, que time. Esperou os caras se juntar, mano. Vou matar de novo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Imagina a indignação do neguinho no ar. Deve saber. Peguei. Peguei.